E aí pessoal, mais um jogo StarCraft 2 no modo cooperativo, agora no mapa Temple of the Past, jogando com o Raynor. Aí eu, como de sempre, eu sempre cumprimento, né, colocando Good Luck, Have Fun. Os objetivos estão na parte superior esquerdo, é basicamente você proteger, né, o templo que fica bem na parte do meio do mapa. E vai vir assim ataque em todos os quatro cantos, né. Eu acho que eu tinha jogado com a Zagara e o Mainsc nesse mapa, mas com o Raynor foi assim, a primeira vez, né, que eu tô mostrando pra vocês. É, a primeira coisa é você fazer o Supply, depois o Extração de Gas, Barracks, Factory e depois o Starport, né. O Factory, nesse caso com o Raynor, assim, dificilmente eu usava, porque ele só tem aquele Vulture, né, que é aquela moto, e o Tank, mas Tank também eu não gosto de usar muito, porque tem aquele lance de você usar. Pra você ativar o modo, pra você atacar, assim, longas distâncias, depois você tem que desativar. Então, quando você tiver, assim, com tropas variadas, com o Mariner, esses negócios, pra você ficar ativando e desativando é uma das coisas, assim, meio, é uma chateação, né. Então, eu prefiro já pular pra BattleCreator, que são unidades bem mais fortes que o Raynor tem. Então, eu vou tentar fazer isso. Eu já faço aqui um Engineering Bay. E o bom é que ter o Raynor, né, no modo masterizado, é que o custo pra você fazer a evolução, né, dos, tanto de ataque e de defesa, assim, é bem, bem baixo. Eu coloco várias pontuações pra, pra tentar consumir o mínimo de minerais e de gás, né. Então, nesse lance, eu acho, assim, positivo, no caso do Raynor. Ele, assim, eu gosto de jogar bastante com o Raynor, mas é que, assim, não é o mais preferido. Esse seria um top, ele estaria no top 3, mais ou menos. Mas, por que, assim, nesse caso, eu vejo que o Raynor, assim, ele demora um pouco pra desenvolver. Apesar de o Mariner ser uma tropa que você consegue fazer com uma certa velocidade, não é uma tropa, assim, tão forte, né. Ele meio que morre com facilidade, sem necessário você comprar as médicas. Aí, depois de fazer dois barracs, eu já faço um Factory. E se sair o Banshee, acho que eu vou atacar, né. Já tem inimigo lá embaixo, no canto esquerdo inferior. Que tá tentando destruir algumas proteções, né, que tem proteções feitas de pedra. Então, acho que eu vou soltar um Banshee aqui, o Special Shins. Pronto, matamos. Aí, eu vou aproveitar eles pra destruir a missão secundária, que é destruir esses Zanish Stones. Enquanto isso, eu vou evoluindo aqui na base. Aí, quer saber, acho que eu vou... Já focar na minha base secundária. Aí, já faço pros Mariner cair diretamente lá, né. Então, isso é uma das facilidades que temos no Raynor. Aí, já fiz aqui o Star Port, eu faço o Armory, o Fusion Core, pra já destravar os Battle Cruiser. Aqui, eu já tô fazendo o Armory. E depois disso, eu vou fazer o Fusion Core. Que, é, tá travado. Tem que fazer o Armory primeiro, não. Acho que tem que fazer o Star Port pra destravar o Fusion Core. Aí, já adianto pra fazer os Supply, senão vai ter aquela famosa encheção de saco. É bom colocar um Bunker, né, pra proteger aqui a base. E já fizemos aqui o Fusion Core. Aí, já coloquei aqui, assim, todos os atalhos, sendo 2 é o Barrax, 3 é o Factory, 4 é o Star Port, 5 eu coloco o Sentry de Comando, pra já com a opção de soltar aquele Radar Detector. O 6 eu coloco o Fusion Core, né. O 7 eu coloco pra... O que que eu coloco no 7? O 0 eu coloco no... O 8 eu coloco no... O 8 eu coloco pra... Aquele... O negócio aí que tem no... No... No Barrax, né. Aí, vamos já fazer aqui a minha base... Eita, minha base secundária, o centro de comando. Deixa eu ajudar aqui que tá complicado. Eu vou, eu só acabo usando o especial do... Do Reynor. E tem assim uma tropa meio que camuflada, né? Eu já fiz aqui também, aproveita pra fazer o upgrade pra detecção. Então vale a pena você fazer isso. Ah é, o cara vai dar uma volta, pô. Aproveitar o máximo, né? Ih, já apareceu o inimigo. Deixa eu fugir aqui. Eu usei o especial do Banshee, né? Pra acelerar logo. Aí já destruiu aqui a base inimiga, que já tá por aqui. Acho que eu consigo... Destruir eles tranquilamente, porque ainda tá assim, bem na fase inicial, né? Caramba, tem bastante canhão. Aí eu coloquei pra dropar os soldados aqui próximo. Aí vamos já focar também na expansão da base. E já tá vindo assim novos ataques, né? E já tá vindo assim novos ataques, né? Só mais um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vai que dá, vai que dá. Beleza. Agora já manda minhas tropas pra cá. Aí eu coloquei pra dropar tudo aqui em cima. Eu preciso de gás. Mais gás. Vou dar uma pequena escoada. Eu usei os Steam Pack, né? Pra acelerar as minhas tropas. Nossa, já tá vindo... Ih, caramba, já tá vindo muita coisa. Mas... Bom, ainda bem que as minhas tropas chegaram aqui a tempo, né? Aemon contra o templo. Nós devemos defender. E tem dois Observer, né? É bom soltar o... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O radar em cima. Ah, beleza. Adicional de suporte, rapazes. Beleza. Nós podemos usar alguma ajuda aqui. Vamos, vamos, vamos! Agora vamos fazer um monte de toalha para não ter aquela... Você vai rodando do avião. Tempo. Ah, vamos. Abraie! Você vai me dar ordem? Não é suficiente minimais Isso deveria ser bom Tudo bem, traga isso Não é suficiente minimais Tinha que agilizar a extração de gás Senão depois fica difícil comprar os Battle Grazer Apenas uma das espécies inestáveis não resta Hybrid detectado, localizando a localização agora O meu companheiro está meio perdido Acabei usando o especial do Reynor As preparações do templo estão procedendo como plano Fique forte na sua defesa É, estou vendo que ele acabou usando aquela estratégia de artilharia Mas só que artilharia assim, ele não é tão eficiente para unidades aéreas Então... O que mais? Eu tenho que fazer aqui os upgrades O que mais? Eu tenho que fazer aqui os upgrades Mais supply Acho que eu já vou fazer uns 200 aqui Aí depois eu fico mais tranquilo, não tem aquela encheção né O que mais? Nosso base está no atalho Está em atalho Não 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 Ae! 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 Eu vou aproveitar para destruir a base inimiga. Eu usei os Steam Pack. Então dá uma turbinada nas minhas trofas. Ae! Ae! Vem um grande símbolo. Ae! 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 Aí já tá começando a vir ataques, né, aéreos na parte direita superior, né. Então, vamos lá. Bom, o legal é que meu companheiro, ele já protegeu, né, já antecipou isso. Aí ele fez vários bunker e anti-aéreos. Bom, o cara tá, tá, tá eficiente. E eu assim, por enquanto, nada dos... Dos Battlecruiser. É falta de grana assim, é, não dá, né. Mas deixa eu fazer aqui um bunker, porque eu sei que vai começar a vir ataque por aqui. Ah, mano, já tá vindo outro ataque, então vamos... Vamos mandar minhas tropas pra lá. Fazer o upgrade, né, do Yamato Cannon. E já temos dois Battlecruiser, né. Eu vou fazer aqui um anti-aéreo, dois anti-aéreos. Aí só falta avançar aqui em cima, que também tem uma outra base inimiga. Acabei usando o especial do Banshee, pra acelerar um pouco a limpa da base inimiga. E o meu colega acabou usando o especial do Manski, que solta vários Zerg. Eu vou fazer aqui mais um Engineering Bay, e um Armory, pra turbinar o upgrade de armas e de defesa. Aí tem uma outra base na parte direita superior, em que não dá pra você ir com as suas tropas terrestres. A não ser que você use aquelas naves de drop, né. Mas eu vou fazer um pouco mais de tropas aéreas, como o Battlecruiser. Aí eu vou fazer a limpa. Então por enquanto eu vou ficar por aqui, que vai começar a vir vários drop inimigos nessa região. Nossa, eu acho assim, bem louco assim, ver esses Battlecruiser chegando assim no espaço, né. Deixa eu cancelar um, aí eu sub-divido entre os dois. Aí a pesquisa fica bem mais rápida. Eu não sei, mas acho que com esse dá. Deixa eu usar aqui o teleporte do Battlecruiser. Você precisa começar a vir. Eu não vou falar um problema. Agora já está tudo, qual o plano? Que beleza. Cora da base da élite está nos afetados. Enemio de warping detetive. Cora da base da élite está nos afetados. Que telefone está nos afetados. Com o plano, nós podemos destruir qualquer uso. Eu ia ajudar, né. Mas o cara conseguiu dar conta. Venham Aí fiz aqui o teleporte Nossa, eu acho assim Bem massa esse teleporte que tem Os Battlecrazer É bem legal ver isso O jogo assim está quase No final, a gente tem mais Quatro minutos de jogo Vai vir mais inimigos Um pouco mais Fortes Mas nada assim tão difícil Pois já evoluímos todos os personagens A gente já está quase Assim com dois índices de troca Agora em diante Assim é um pouco mais Tranquilo Deixa primeiro eu defender aqui Aí já mando minhas tropas Caramba, já está vindo Tempest Beleza, agora eu deixei pra cá Eu uso o teleporte É muito louco isso aí Correu Aí deixa eu... Nossa, está vindo ataque De onde vem esse... esse maldito Acho que eu vou ajudar aqui Não foi necessário ajudar Vou fazer aqui um bunker Porque eles destruíram Alguns bunker Não, alguns supply Nosos inimigos estão sendo atacados Upgrade Completo Acho que não tem mais o que fazer Só vai vir Acho que alguns poucos inimigos E nós já finalizamos a missão, né Ó, agora está vindo o inimigo Forte Mas nada que eles não consigam dar Ah, está vindo o carro É mais três ataques Então vamos lá Vamos ajudar Beleza Aqui acho que vou usar o teleporte Aí É, é bem legal usar isso Upgrade E acabou Mais 20 segundos de jogo Que acredito que não vai vir mais nenhum ataque É basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like e compartilhe E se inscreva no canal Pra estar por dentro de próximos episódios Valeu Ela é uma errada Seja Somos Salve Estou Amém.